Hoje é dia de São João, dia de muitas festas juninas espalhadas pelo Vale do Paraíba. E se tem que remesse, tem bolinho caipira, não é mesmo? Em Paraibuna, a receita tradicional é a mais procurada e atrai muitos turistas para a cidade nessa época. Mas este ano, os moradores também inovaram, como você vai ver agora na reportagem de Natália Souza. O bolinho caipira é tradição no Vale do Paraíba. E em cada município, ele tem sua particularidade. A família de Pedro conserva a mesma receita há 20 anos. Na verdade, o mais importante para a gente é isso, é manter a tradição do que a minha avó gostava. Porque ela sempre gostou disso, de ver o pessoal comendo as coisas que ela fazia. Ela adorava isso. Então, a gente segue mais isso por causa dela, por causa que ela gostava muito disso. E como é que é para vocês ainda terem a receita original dos bolinhos? É muito gratificante. Aqui em Paraibuna, o bolinho tradicional é o mais procurado e atrai turistas para a cidade nessa época do ano. E não há muito segredo para prepará-lo. O primeiro passo é ferver a água. Mas tem um detalhe. Aqui, ela já possui um tempero que não contaram para a gente qual é. São 5 litros de água para 2 quilos de farinha de milho. Na sequência, é feita a mistura. É preciso mexer bem até dar a liga para a massa. Mesmo com ela quente, Andréia e Roberta começam a enrolar e a rechear. Com a massa quente, ele fica mais lisinho, dá uma aparência melhor até na hora de fritar. Como é que você mede o tamanho do bolinho que você vai fazer? Estou acostumada. Faço todo ano. Já faz 5 anos que eu trabalho aqui. E como é que você mede a quantidade? É pela palma da mão? Isso, pelo peso. O peso da massa? Isso. Depois de moldado, é só ir para a panela. Dona Elza explica que para o bolinho fritar por inteiro, o óleo não pode ficar muito quente. Com 2 quilos dessa massa, são produzidos aproximadamente 80 bolinhos grandes. Nessa época do ano, ele é o mais procurado, principalmente nas cestas juninas. Eles gostam, né? Os alimentos são bem temperadinhos, gostosos. É isso aí. É procurar os bolinhos. Nessa época, as pessoas procuram mais. Apesar do bolinho tradicional ser o mais procurado, alguns moradores de Paraibuna resolveram ousar nos sabores. Que tal um bolinho caipira doce? Esse aqui, por exemplo, é recheado com chocolate. Nós resolvemos agradar todos os gostos, principalmente crianças e adolescentes. Então, viemos com os bolinhos doces, né? Que é a goiabada com queijo, o recheado de chocolate e o de banana com canela. Pela cidade ser a cidade da bananinha também de Paraibuna, né? Todos os bolinhos têm a mesma base de farinha de milho. Mas para fazer a massa doce, o sal foi substituído por açúcar. E deu certo, viu? As receitas da Joyce estão fazendo sucesso com o público. O público está gostando, todo mundo está adorando os bolinhos caipira. E está saindo bastante mesmo. O tradicional, carne seca, goiabada com queijo, os que mais estão saindo no momento. E está saindo bastante.